O alagamento lá na frente, gente, olha, agora fechou a pista Fiz uma filmagem, tá? Fechou a pista aqui pra o pessoal não passar lá, ó Porque os carros que passaram ali podem ficar pra lá O carro pequeno, então Olha, olha, não dá só, tá vindo pra cá, tá vendo a água? Correndo? Então isolou, né? Isolou a pista Aqui, aqui, é a 21 aqui? Tá vendo aqui, tá 35 o galão Vai chover mais Com o alagrafamento Porque todo mundo tem que vir pra cá, né? Pra essa pista, né? Aqui é o quê? Aqui é a 21? Aqui é o quê? O S Então a 21 tem que ir de tábua? A outra querendo bancar o esperto, né? Vem correndo, vai ficar preso ali, mas não dá nada Mano, sempre tem um espertinho, tá? O que que foi? Então é isso, gente Teve raios de trovão, choveu muito Então deu alagamento Isso é o lugar da alagamento O sal do Seixo mesmo é um lugar que sempre alaga, né? Você passou lá não, né? O sal, filho O povo fica jogando o lixo na rua Gente, ali, olha, você vê É uma pessoa com uma marmita de comida e tá cabindo Sintopos e boeiros Olha lá, como que tá Olha que bonito que tá aquela mulher Ainda bem que eu laxei Ainda bem que eu laxei Tava preso o garrafamento com fome Tenho água Água Lufa térmica Olha que parada que o tempo aparece, não é? A Broad Street ali A Broad Street, gente Dental, né? Dental, ele é um dos negros Olha o que eu acho, chico, olha Tô fechado já, né? Troca óleo e lava jato No Brasil também faz isso? Troca óleo e óleo Vou lavar jato? Especial Vinte e oito e noventa e cinco Será os dois? A troca de óleo? Troca de óleo Você mais troca, né? Troca de óleo é quanto? Vinte e oito e noventa e cinco Óleo Xode Xode Dez minutos Óleo Xode Lubes Zap Lubes and Olha que chique esse calo Acho com letras brilhantes, né? De longe dá pra ver, né? Aí quando tá de noite Tá fechado, né? Ou tá aberto? Fechado Aí tá escrito Nós já estamos abertos Agora tá fechado É Será que inaugurou pouco tempo, sim? Esse aqui que ele está aberto Ali, ó, gente Ó Vinte e oito e noventa e cinco Ah, ainda tem incluído Troca de óleo E ir lá no carro, sabia? Por vinte e oito dólares E noventa e cinco centavos Traduzido ali, ó Quem tiver preguiça de trocar o óleo Vem cá e troca Isso acaba o preço do óleo Ah, é? Ainda ganha de graça Ainda dá o filtro ainda Porque eles não estão cobrando nem o filtro Não? Não Você me troca o seu óleo? Eu me troco Não porque você é mecânico É, mas eu não coloco o óleo Na menor qualidade, né? Você compra, né? Compre no Costo ou no Almarx? Não Compre no Altazão Ah Lojas de peça Entendi Ó, você vê, gente Prédio antigo, né? Isso é história, né? Olha, gente Olha, aqui é o Jorge Alpine Meia cana que o Céu Percebe, sabe? Bonitinho, né? Alpine, gostei Você quer americano? Dá e deve ter ensaio Rani, ó Dá, dá, dá Eu tô ouvindo Fica a mensagem Pra ser Chega, né? O pessoal trabalhou longe, né? Chega de construção Não é? Ele quer Ele mesmo É mecânico Porque ele carrega aquela Escada Que eu ensino? Sim A van ali De mecânico Ah, gente Gente, olha Fecha a janela Veja Fecha a janela Esse braço E pula de fora Você vê Olha, gente Que tristeza Droga Olha O cara andando No meio dos carros Você viu? Não sei se deu pra vocês verem Tá, gente? Tristeza Olhando pro nada Assim Tipo zumbi Cara novo, né? Deve ser americano, né? Olha Astro Street É Astro Street Tá acarraiado danado Há um ônibus ali, ó Um ônibus ali Cadê? Gabrodes Não tá dando pra eu ver, não Não tá dando pra eu ver, não Não tá dando pra eu ver, não Para aqui Pra você não tô vendo, não Olha lá pra você ver Ixi Você vai lá pra Jesse, gente Lá pra Jesse Garden Quer ir pro shopping Olha aí, gente Olha aí, gente Olha aí, gente Olha o ônibus ali, ó Olha o ônibus aqui Sempre tem uma propagandinha, sabe? Eles alugam o caminhão ali, né? Eles vão mudar certo Esse é o Sabadão, gente Sabadão e Newark, né? Não é pra pensar Isso aqui é a Broder Não, aqui já é outra rua, não Eles estão na Broder Broder Street Olha lá Broder Street B-R-O-D Broder Street Essa região aqui, ó Pode ficar dando sopa, né? Tá muito marginal 3,17 aqui Não pô, aqui? Mais perto No costo, tá fechando O nosso lugar Tá fechando muito antes A gente vai pôr gasolina aqui, ó 3,37 3,07, que eu sei 3,07 3,75 Desligar aqui, tá Um beijo, tchau